mídia gamer aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital link na descrição fala aí pessoal do youtube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo no canal e hoje alguns recadinhos rápido cara é o seguinte eu gostaria de falar para vocês que estamos com a parceria com a gearbest na gearbest aonde você encontra tudo né que você precisa logicamente que é da china né pessoal tá com bastante dúvida a respeito disso metralha é confiável metralha dá para pegar lá mandar como é que é e tal não é confiável galera é confiável você vai fazer sua compra demora um pouco para chegar porque vem de fora mas dependendo do produto que você comprar né é tenha a hipótese de você ser taxado ou não né depende do valor eu acho que se eu não estou enganado o valor é acima de 300 reais tá o valor em cima de 350 407 você tem a possibilidade de ser taxado eu comprei o meu headset vou ver se eu consigo mostrar isso daqui ó lembra que eu havia falado para vocês esse headset eu comprei na gearbest ele demorou um mês para estar chegando né e chegou comprei não fui taxado paguei 230 reais nele e é um headset excelente cara é um dos melhores headsets que eu já vi então o link vai estar na descrição para você estar entrando no site da gearbest né e o assunto não é esse gostaria de estar falando para vocês que vamos ver se tudo correr bem na segunda a partir das 8 horas mais ou menos eu vou estar tentando fazer uma live para vocês sim aviso de live para vocês segunda-feira hoje é dia 20 no caso no dia 23 eu vou estar fazendo uma live com vocês para a gente tá curtindo batendo papo e fazendo um sorteio sorteio sim sorteio de um jogo para vocês em mídia digital aí a pedidos aí da galera que tá falando metralha não tem sorteio metralha faz sorteio para gente metralha então quer dizer automaticamente a gente vai fazer alguns sorteios para vocês e esse sorteio vai ser da nossa parceira mídia gamer tá vocês vão seguir o regulamento certinho para estar participando qual seria o regulamento vocês vão entrar vocês vão estar entrando né no link na descrição que vai ser o instagram deles tá o instagram deles e também na página deles vocês vão ter que curtir a página dele e jogar hashtag sorteio 23 quer dizer eu já vou saber que é no dia 23 e no instagram também vocês vão comentar hashtag sorteio 23 tanto no instagram quanto também no na página deles porque daí por lá eles vão ver o nome do da pessoa que comentou e por lá vai ser o sorteio tá vai fazer uma seleçãozinha a gente vai colocar certinho e tem que curtir a página tem que comentar hashtag sorteio 23 para tá participando do sorteio qual é o jogo qual é o jogo mano aí eu vou tá escolhendo entre um jogo bom para vocês estarem jogando mas deixe nos comentários aí jogo primeiramente visita a página dele está visita visita a página deles dá uma olhada na página dá uma olhada lá nos jogos que tem e deixa nos comentários aí os jogos que vocês gostariam de ganhar lembrando que é um jogo então depois não vem reclamar metrália eu não ganhei vou dar dislike mano não posso fazer nada é um jogo tá é um item apenas um jogo para quem for sorteado e quem que vai estar fazendo o sorteio vai ser o pessoal da página mídia gamer então eles vão tá sorteando o jogo vontade enviando para vocês e a forma de você estar atualizando metade esse negócio de conta vinculado e tal essas coisas é é viável como é que é e tal cara eu particularmente tem algumas contas aqui comigo tenho várias contas não tive problema tá até hoje e mano sei lá cara tem muitas pessoas que têm preconceito tem muitas pessoas que acham que não vale a pena eu particularmente tem algumas contas para mim tá tudo de boa tá então vai meter no dedo no like segue o regulamento certinho clicar na nos links aí Instagram e a página deles e hashtag sorteio 23 esse daí vai ser o regulamento e tem que curtir a página tem que seguir no Instagram beleza então já sabe né lá que favorita se inscreve no canal de metade tamo junto e é nóis